Acabamos o curso e junto com isso eu estou voltando para o Brasil com bastante conhecimento. Adquiri muito material novo que eu vou poder utilizar na consultoria de imagem no Brasil e que com certeza me deu e vai me dar ainda mais segurança para levar a minha profissão adiante. Adorei, era bem aquilo que eu esperava.